Na escola da vida várias vezes tirei zero Coroa ficava puta quando pegava o caderno Sempre fui nessa batida várias matérias perdida Na escola desanimava o bagulho era soltar flip Foi na rua que aprendi soma não subtrair Depositei minha confiança em vários que não tão aqui Seus conselhos eu não segui, se aleitou eu não escutei Mas hoje com minhas letras viva a vida que sonhei E hoje sou um MC, diferente de um doutor Mas eu fiz de coração e o meu Deus me abençoou Se eu tô feliz, tô também tá com saúde Vou buscar, o senhor é meu pastor e nada me faltará E aquele menor de chinelo descer na rua de barra E que ia curtir nas rodinhas parecia uma nave E hoje toca o foguetão e sua voz toca nos bailes Que era ficção, hoje virou E aquele menor de chinelo descer na rua de barra E que ia curtir nas rodinhas parecia uma nave E hoje toca o foguetão e sua voz toca nos bailes E que era ficção, hoje virou realidade Na escola da vida várias vezes tirei zero coroa Ficava puta quando pegava o caderno Sempre fui nessa batida várias matérias perdida Escola desanimava o bagulho era soltar clipe Foi na rua que aprendi Soma não subtraí, depositei minha confiança Em vários que não tão aqui Seus conselhos eu não segui, se aleitou eu não escutei Mas hoje com minhas letras viva a vida que sonhei E hoje sou um MC, diferente de um doutor Mas eu fiz de coração e o meu Deus me abençoou Se eu tô feliz, tu também tá com saúde Vou buscar o senhor é meu pastor E nada me faltará E aquele menor de chinelo descer na rua de barra E que ia curtir nas rodinhas parecia uma nave E hoje toca o foguetão e sua voz toca nos baile E que era ficção, hoje virou E aquele menor de chinelo descer na rua de barra E que ia curtir nas rodinhas parecia uma nave E hoje toca o foguetão e sua voz toca nos baile E que era ficção, hoje virou realidade Virou realidade Boa, boa família, pesica na voz Sound black no beat Essa é só pra quem se identifica É a escola da vida